Sejam bem-vindos pessoal e no vídeo de hoje eu vou ensinar para vocês de uma forma bem rápida e sem a necessidade de baixar programas de terceiros como você excluir partições, seja do seu pendrive ou do seu HD externo. Então podemos ver aqui que nós temos um disco principal, que é esse aqui, disco 1. Ele tem três partições, onde ele tem o sistema operacional, ele precisa ter essas partições para que o sistema operacional possa funcionar normalmente. E aqui eu tenho um disco adicional, onde eu guardo meus arquivos, de 2 terabytes e ele só tem uma partição. Eu vou plugar aqui agora um pendrive, que eu utilizei um programa de criar imagem no pendrive, que é um sistema operacional Linux, que é o sistema HiveOS, é um adistro do Linux. E para que esse pendrive possa funcionar como disco bootável, ele cria diversas partições. Esse programinha aqui é um programinha nativo do Windows, chamado gerenciamento de disco. Então basta você vir na lupa aqui e pesquisar gerenciamento de disco e esse programinha já vem pré-instalado no Windows. Aqui você normalmente poderia estar tentando excluir as partições, só que a única partição que o Windows enxerga nativamente é essa primeira daqui, que é a NTFS e se você clicar aqui você tem a opção de excluir volume. Só que as outras partições você não vai conseguir excluir, então não tem a opção de excluir partições. E como é que você poderia fazer isso sem a necessidade de correr o risco de baixar algum programinha pirata e que tenha algum malware no seu computador e baixar na internet e instalar na sua máquina? Dentro do próprio Windows você vai digitar prompt de comando. Ele vai abrir essa telinha e você vai digitar agora o comando diskpart. Tudo junto, tá bom? Vai dar um sim. Esse programinha de gerenciamento de partições do Windows já vem dentro do Windows, então não precisa instalar nada. O que é que nós vamos fazer agora? Vamos pedir para que esse programinha liste os discos plugados aí no computador. E para isso vamos escrever list disk. Então ele vai listar aqui os discos que estão presentes no computador. Vocês podem ver que o disco 0 é o disco com 1,863 gigas. É mais ou menos 2 terabytes aqui. O disco 1 é o disco com 931 gigas que é o disco principal de 1 tera. E o disco 2 é o que aparece aqui com 22 gigas. É o pendrive que tem na faixa de 32 gigas, pelo menos escrito aqui no pendrive. Então o disco que nós vamos apagar todas essas partições é o disco 2. Muita atenção na hora de selecionar o disco, porque se você selecionar o disco errado, você vai apagar todo o conteúdo de forma irreversível. Então muita atenção nessa hora. Então eu quero apagar aqui essas partições do disco 2. Então vamos escrever aqui, select, espaço, disc, espaço, 2. Selecionou o disco 2. E agora para a gente limpar todas as partições, a gente vai escrever a palavra clean. Esperamos alguns minutinhos e todas as partições foram excluídas. Mas esse disco ainda não está disponível para que você possa utilizar. Repare que ele está pretinho ali na barra dele. Então aqui no disco part podemos escrever o exit. E agora clicamos aqui com o botão direito e vamos em novo volume simples. Avançar. Avançar. Aqui você pode mudar o sistema de partição de arquivos para NTFS. O FAT32 é um sistema de partição de arquivos muito antiga. Inclusive ela não aceita arquivos maiores do que 4 GB. Então é recomendável que você, por padrão, já deixe aí NTFS. Você pode colocar aqui um nome no seu pendrive. Vou botar aqui 32GB. E vai fazer aqui uma formatação rápida. Concluir. Ele ficou azulzinho aqui agora. Espera aqui terminar de processar. E agora abrindo o gerenciador de arquivos. Podemos vir aqui em este computador. E o disco de 32GB vai aparecer aqui disponível para que você possa guardar os seus arquivos. Pessoal, espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Não se esqueçam de verificar a sua inscrição no canal. Deixar aquele like. E valeu, até a próxima.